O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira, na rua do aeroporto, bairro Tezuduro. Segundo informações de testemunhas repassadas à polícia, o menor pulou a cerca, invadiu o quintal da casa e furtou uma galinha caipira, como esta, mostrada no vídeo. O dono da casa percebeu a ação do menor e conseguiu dominá-lo após uma pequena perseguição. A polícia militar foi chamada e levou o adolescente à delegacia. Com ele, os policiais apreenderam este facão. A mãe do adolescente compareceu à delegacia. Envergonhada, não quis falar sobre o assunto. A mulher disse apenas que o filho é usuário de drogas e costuma dar muito trabalho à família por conta do vício.